Muito boa noite para você que nos acompanha. Estamos aqui com o ilustre, o grande aqui, na cidade de Guaraquiçaba. Ele vai contar um pouco do seu trabalho para a TV Bacucu e todos aqueles que estão aí nos assistindo neste momento, a este vídeo. Conte para nós, Sérgio, o que você desenvolve na cidade de Guaraquiçaba, um município aí que tem a oferecer? Opa, boa noite aí, gente. Legal? Sendo surpreendido aqui, sendo entrevistado por Júnior. Obrigado, Júnior. A gente trabalha com a cultura, com a arte, com os sabores que Guaraquiçaba tem. Estou desenvolvendo, é o Criatura Eculturismo, é uma agência, a Casa do Bala, direcionada ao turista, ao aventureiro, às histórias. E estamos aí trabalhando, fazendo o melhor, há seis anos trabalhando com vocês. Com certeza. E qual que é a localização da Casa do Bala? Como que os turistas, eles fazem para chegar na Casa do Bala? Então, gente, a gente fica aqui no centro de Guaraquiçaba e os turistas vêm, a gente já consegue direcioná-los para nossas ilhas, comunidades. Nosso trabalho é isso, poder proporcionar uma nova experiência para os nossos turistas que chegam aqui, que eles já chegam com essa, eles já têm, eles já vêm com esses propósitos. Nossos turistas que vêm aqui, vêm com essa, já com essa intenção de conhecer, de fazer uma diferença, uma nova experiência na vida. É o que a gente proporciona, tá? E o que você tem a dizer aí para a linda Guaraquiçaba, nesses anos que ela está completando, dos 475 anos? Ah, é muita história, sabe, assim, que temos no nosso pandango, na nossa culinária, tá? Nas nossas comunidades, nossos sabores, a sustentabilidade, que hoje Guaraquiçaba é uma área de proteção ambiental, numa área de proteção permanente, tá? E hoje o povo, ele está, assim, os nossos munícipes, os nossos, né, os caixaras, eles continuam e vivem dessa história, dando continuação. E o nosso papel é esse, poder divulgar, agradeço você, Júnior, por dar essa oportunidade e a gente poder mostrar mais dos sabores, da nossa história, do nosso lagamar, o encontro doce do sal, com o sal. E é por aí, tá? Quem quer conhecer um pouco de história, realmente, valores, razão, Guaraquiçaba tem para mostrar. É isso. Com certeza. Recomendo, Casa do Bala, venha conferir a hospitalidade, o cuidado, o carinho por você. JC, para a TV Bacucu.